Fala galera do youtube mais uma vídeo aula do conteúdo top desta vez vamos aprender sete sites né que eu vou indicar aqui pra você testar sua conexão com a internet então vamos lá o primeiro é o teste power da gvt então tem uma internet aqui de 50 megas então vou iniciar o teste aqui pra vocês verem terminado o teste aqui ele apresenta o resultado aqui ó download 50 e o piloto de 5 então esse é o primeiro teste então vamos pro próximo temos aqui a brasil banda larga então vamos clicar aqui em teste de velocidade teste de velocidade e aí você tem que ter o java instalado na sua máquina para executar o teste aqui então você vai clicar em executar dada a permissão do java você clica em executar o teste e é só esperar um pouco terminado o teste ele apresenta que a velocidade de download 51 mega velocidade de upload 5.54 megabits então esse é o do brasil banda larga vamos pro próximo temos aqui o rj net então vamos clicar em iniciar o teste terminado o teste ele apresenta que o resultado de download aqui ó 44.54 e o piloto 5.69 vamos pro próximo esse aqui é o minha conexão assim que você entra ele já começa a fazer o teste no final do teste ele apresenta aqui a velocidade de download 57.6 e velocidade de upload 6.57 vamos pro próximo temos aqui o teste é só clicar em iniciar teste terminado o teste ele apresenta a velocidade de download aqui ó 51.01 megabits velocidade de upload ele apresenta 5.66 vamos pro próximo temos aqui o teste é só clicar em start aqui ó speed test no final ele apresenta essa tela aqui é só clicar em resultado aqui ó ele vai apresentar o resultado download upload então vamos pro próximo temos aqui o teste copel então vamos clicar em iniciar teste no final apresenta o resultado aqui de velocidade de download velocidade de upload então são esses 7 sites pra você testar sua conexão com a internet lembrando que você deve finalizar todos os downloads programas speed 2pi programas de mensagem e nunca testar em conexões com wi-fi porque é muito instável se você gostou de um gostei se inscreva no canal porque tem muitas novidades vindo por aí e até a próxima vamos lá 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti